Fala amigos, no ano ainda veio falar sobre Slend, que teve o seu último episódio, o episódio 12 E nesse vídeo a gente vai comentar sobre se ele vai ter ou não uma segunda temporada Ou uma nova temporada, né mano, é a mesma coisa E eu sei, antes que você já vai no comentário já falando assim Ah, mas o anime terminou no último episódio já, com o final fechado Calma meu jovem, calma meu jovem, muita calma nessa hora Bom, pra gente começar, já deixa o like aqui, sério, deixa o like logo no vídeo Já se inscreve, assim você vai estar ajudando pra caramba E o canal vai alcançar logo uns 3 mil inscritos, então se inscreve aí pra estar ajudando Enfim, como a gente viu nesse último episódio Foi aquele último episódio que desencadeou tudinho, tá ligado? Já explicou, não, tentou explicar, né mano, porque ainda faltou muita coisa pra explicar E realmente descobrimos que a Rine verdadeira era a mãe da Rine que não é Rine Vocês estão entendendo isso? A Kun, que é a mãe da Rine, que não é Rine, vocês entenderam? Ela é a verdadeira Rine que estava lá no futuro, onde o Setsuna no episódio 11 Ele fez aquilo, sabe? O safadinho fez aquilo E ela veio atrás do Setsuna quando ele entrou na máquina Ela se apavorou e veio, só que ela acabou acordando muito cedo, mano Aí ela teve, né? A Rine nasceu, né? E ela colocou o nome dela na filha E daí, né? Isso acabou que o episódio se desencadeou todinho, aí eles tá, pá, pá e se casaram Só que, eu não sei se vocês perceberam, muito provável que vocês não tenham percebido Mas nesse episódio teve um easter egg Você percebeu esse easter egg? Duvido que tinha percebido, você não percebeu, cara? Nesse episódio, no final do episódio, quando eles estavam casando Aparece a Sarah Lembra da Sarah? No futuro Ou, quem sabe A mãe da Sarah Ainda não tem uma explicação Mas eu acho que seja a mãe da Sarah, mano Agora não dá tempo pra explicar Mas eu acho que é ela Ou seja, mano Ela apareceu ali atrás da árvore Você não percebeu Duvido que você tenha percebido, cara Isso é um easter egg que ficou, assim Ali de cara pra gente perceber Só que quem vai perceber mesmo É só se você ficar vendo o episódio repetindo algumas partes Como eu fiz Porque eu queria tá fazendo esse vídeo aqui, mano E como o episódio teve um final fechado Eu sei que muita gente vai pensar que Ah, não tem chance de uma nova de prato Só que é aí que você se engana, meu garoto Teve também outra coisa que não explicou Foi a questão da Que é a Rine verdadeira Que ela não podia pegar sol Vocês lembram disso? Ou seja Ela tava ali se casando E pegando o sol O maldito sol Que merda é essa, mano? Então ela não tinha aquela doença Porque ela era uma mentira Talvez ela tava lançando essa mentira Pra se esconder Porque ela tava muito triste Ou pra ela não conseguir ver o Setsuna Ou uma coisa assim, mano Porque não tem explicação Não explicou E isso são coisas que ficaram sem uma explicação Junto com o easter egg Teve algumas teorias também Que falava que Acho que o Setsuna que era o pai da Sarah Mas enfim Essas são umas coisas que ficaram sem explicação Que pode desencadear uma nova temporada Mas calma lá, calma lá, calma lá A gente ainda não tem ainda os dados das vendas Que seria essencial nesse quesito, né, mano? Pra ter uma nova temporada E como não tem os dados da venda ainda O que vai acontecer, mano? Quando saem os dados Eu vou colocar Fixar aqui nos comentários E você vai ver, mano Assim você tem uma noção Se esse anime vendeu bem ou não E é sempre assim Eu sempre falo Não adianta o anime Vender mal E ainda mesmo assim Ainda ter História pra adaptar Porque Não dá certo, cara É muito raro acontecer De o anime vender mal E ainda ter uma nova temporada Mas quando lançar Os dados Eu vou fixar aqui nos comentários, mano Ou seja Salva esse vídeo Na sua barra de favoritos E quando Toda semana Você verifica nesse vídeo Se já saem os dados Porque eu vou estar deixando aqui Nos comentários, cara Então salva Porque assim você vai ver E sobre a popularidade do anime, mano Pra saber se o anime Foi um anime popular Não é algo que importe muito, né, mano Mas o anime tem uma nota de 6.3 Só que essa nota pode Né, mano Diminuir ou aumentar Vai depender das pessoas Que quando assistem os animes O anime em si Eles acabam mudando, né Quando o anime termina Mudando essa nota Ou seja Pode aumentar Ou pode diminuir E isso é uma nota Que tá lá no site MyNameList Se vocês quiserem ver É só vocês ir lá no MyNameList Procurar a Slend E voltar também, quem sabe Mas é basicamente isso, mano É isso que tinha pra dizer Sobre uma chance De uma nova temporada Eu queria saber de vocês O que vocês acharam Desse anime Se vocês gostaram ou não Eu, sinceramente Eu gostei Curti o anime Eu não achei que Eu ia gostar assim tanto Mas realmente curti E não teve um final decepcionante Como eu esperava Mas enfim É basicamente isso, mano Comenta aqui Vamos ver o que você achou também Porque é muito legal saber O que as outras pessoas Também acharam do anime Mas enfim É basicamente isso Muito obrigado por estar aqui Se você é novo Não se esqueça De se inscrever no canal Não esqueça de deixar o like Assim você vai estar me ajudando Pra caramba, mano Então se inscreve aí E deixa o like, meu amigo Mas enfim Espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON